E até que conseguiu, viu, umas duas ou três vezes no primeiro tempo, conseguiu chegar ali o Pablo Escobar ligando uma bola lá na frente e acabou assustando o Atlético um pouquinho. Esse controle do jogo que o Lino se referia, ao qual o Lino se referia, ele vem muito dessa tranquilidade que o Atlético encontra jogando diante do seu torcedor, o apoio do torcedor. Então, às vezes um passe errado e a torcida continua empurrando o time. Hoje o time estava um pouquinho mais lento porque o Bernardo não está melhor da sua forma física, teve um problema de saúde durante a semana, demorou a se recuperar. Marcação muito intensa, marcação muito dura, Ronaldinho Gaúcho encontrando dificuldades para levantar a cabeça, para encontrar os gols. Agora, na primeira que o Ronaldinho Gaúcho encontrou, achou espaço para jogar, ele acabou dando um passo sensacional para o jogo fazer gol, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Você viu aí algumas oportunidades que o Stronger esteve, justamente pelo fato do Atlético se empolgar demais com a posse de bola e sair o tempo todo. Especialmente pelo lado direito, a defesa do Atlético fica desguarnecida. Mas essa tranquilidade, dizer assim, a vitória esteve ameaçada, depois que o Atlético fez o gol, não. Não via a menor possibilidade do Stronger virar o jogo realmente. O Atlético é um time muito ofensivo, né, Bob? Até pela escalação, Tardelli, Jô, Ronaldinho, Bernardo. É, isso também tem a ver com a configuração do adversário. É claro que o Atlético está jogando assim o tempo todo. Mas sabendo que tem um adversário que vai jogar com duas linhas fechadinhas e se sobrar uma bola, vai enfiar essa bola, para disputar, bater cabeça com o zagueiro, então tem que jogar para frente realmente. E mesmo assim, você viu que o Vitor fez algumas boas defesas, principalmente bola de espirrado. O Ronaldinho Gaúcho teve a oportunidade de fazer uma ou outra cobrança de falta realmente. A bola que a gente viu agora há pouco do Bernardo, né, é que é uma maldade não ter entrado. O Bernardo está um pouquinho mais lento no jogo, a gente já explicou porquê. Mas essa bola, um passe sensacional e acabou tocando na trave. E depois, você viu aí, o Ronaldinho Gaúcho livre. E aí ele bota a bola onde quer, ainda teve um desvio para o Jô fazer o gol. A partir desse momento, a vitória do Atlético não esteve ameaçada. A dúvida era, vai fazer uma goleada porque o Stronger vai tentar abrir. Não abriu, né, a não ser nos últimos cinco minutos, em que aí o treinador colocou mais dois atacantes para ver o que ia acontecer. Acabou conseguindo fazer um gol. Mas o Atlético respirou aliviado, colocou a bola no chão, passou a pensar o jogo, teve oportunidade. Você viu aí o lance do Diego Tardelli, milimétrico, ó, vou dizer, no visual não dá para saber, não. O Bandeirinha acertou, a gente viu depois ali com a linha eletrônica, mas ele acertou no susto. E o lance do Ronaldinho, que ele desequilibra, né, porque ele pensa mais rápido do que os outros, com a assinatura dele, olha para um lado, toca no outro. E é depois a personalidade para bater o pênalti e fazer o gol. Foi o primeiro gol do Ronaldinho pelo Atlético na Libertadores 2013. Ele que já havia sido decisivo no jogo contra o São Paulo, dando as assistências para os dois gols do Atlético, na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. Nesse jogo, deu assistência para um dos gols, criou a jogada que resultou num pênalti e depois fez o segundo gol. O Melgar ainda diminuiu no finzinho do jogo para a equipe do Strongest, que agora enfrenta o Atlético na altitude, 3.600 metros.